O Capital de Karl Marx é dividido em três ou quatro livros, dependendo de para quem você pergunte. Explico. O primeiro livro é o que nos interessa aqui. É o autêntico, foi escrito e publicado por Marx ainda em vida. Lá é onde ele discorre sobre o valor da mercadoria, do dinheiro e deriva daí a mais-valia. Com base nisso, estabelece uma série de definições e conceitos, muitos que você pode reconhecer facilmente de qualquer propaganda de partidos de esquerda por aí. Consumismo, fetiche da mercadoria, burguês opressor, proletariado, etc. Os livros dois e três foram publicados postumamente por Engels, o amigo burguês do Marx, que na verdade sustentou ele a vida toda. Segundo Engels, foram escritos por Marx, mas existe uma diferença de estilo notável e não seria muito estranho que estivessem apenas parcialmente escritos na época da morte do Marx e Engels mesmo tenha os completado. Afinal, venderam bastante e geraram um bocado de grana. Que feio isso, Engels. Dando uma de burguês safado querendo obter mais dinheiro da exata mesma quantidade de trabalho investido. Mas pior que isso, alguns anos depois, foi publicado por um editor um livro quatro de O Capital, que continha várias observações soltas e comentários do Marx sobre vários assuntos. Complementando, inclusive, com escritos de outros economistas em cima disso. Esse quarto livro foi apelação mesmo, colocaram até a carta do Marx para encher volume. E claro para dar aquela faturada bonita de burguês editor, já que a galera canhota continuava comprando. Comunismo, queira ou não, é mercadoria em alta no mercado. A mais-valia é um conceito central descrito no primeiro livro. Lógico, o capital não se resume só a mais-valia. É verdade e inclui uma série de outros tópicos. Por exemplo, a primeira definição da palavra capitalismo vem justamente do seu uso no livro O Capital. Embora já existissem algumas poucas referências a esse termo antes, foi na obra do Marx que se tornou tal termo conhecido do grande público, com a sua definição de ser um sistema de organização social intermediário, que, segundo o autor, teve sucesso em tirar o poder do feudalismo e seria uma etapa intermediária que levaria ao comunismo. Ao contrário do que muita gente acha, Marx não descreve o capitalismo como algo absolutamente ruim em um capital. Ao contrário, em alguns pontos, ele o traça como algo melhor do que havia antes, o feudalismo ou absolutismo, porém algo ainda imperfeito, uma situação intermediária e insustentável, que segundo ele, seria substituído ao seu tempo pelo comunismo. O foco desse vídeo será o aspecto econômico, será a mais-valia. Mas não dá para deixar de mencionar, mesmo que brevemente, o tal do materialismo histórico dele, que buscava entender a organização social a partir da economia, ou seja, da forma como as pessoas alocavam seus recursos escassos e dividiam o trabalho e riquezas entre si. Segundo ele, isso é o que definia as classes sociais e a organização social como um todo. Ele colocava que, no feudalismo, havia classes de opressores, os nobres ou senhores feudais, e os oprimidos, que eram os camponeses. Não havia possibilidade significativa de mudança porque as classes sociais eram definidas hereditariamente. Com a revolução industrial, esse modelo ruim foi substituído por outro modelo, o capitalismo, em que os donos de capital opressores oprimiam os empregados que trabalhavam na indústria. Aqui também, a mobilidade seria impossível porque o capital tende sempre a acumular mais capital sendo, portanto, nula ou extremamente pequena a chance de mobilidade social nesse sistema. Aplicando então, de forma completamente torta, no meu ponto de vista, a dialética do Hegel, ele imaginava que isso se trata de uma fase intermediária que iria levar à síntese final da organização social humana, que seria o comunismo. De qualquer forma, foi o próprio Marx que elevou à economia o estudo da forma como a sociedade aloca seus recursos escassos ao ponto central da política humana, posto que, de fato, ela ocupa até hoje. Infelizmente para ele, todas as conclusões do livro são tiradas com base no conceito da mais-valia. Mais-valia existe? Poderia existir como conceito, mas, do ponto de vista econômico, é fruto de uma visão totalmente errada acerca do valor de um bem, reforçada por inúmeros preconceitos derivados da aplicação forçada da dialética hegeliana à situação social no final do século 19. Portanto, na prática, não existe. Mas vamos entender esse ponto com calma. Como Marx chega a mais-valia? Bem, logo após uma breve introdução histórica, que reforça essa visão simplista de opressor e oprimido, todo aquele papo do materialismo histórico e coisa e tal, Marx se propõe a estudar a mercadoria. Mais que isso, ele se propõe a estabelecer o que é o valor de uma mercadoria. Para isso, ele busca as bases nas teorias econômicas existentes, então, desde Adam Smith e David Ricardo. Mas ele as altera, é muito importante notar. Então, para entendermos a economia de Marx, precisamos, antes, entender um pouco da economia de Adam Smith e David Ricardo. Lógico, a teoria deles daria todo um novo vídeo, vou manter o mínimo necessário apenas. Para quem não conhece Adam Smith, ele foi o primeiro economista de renome. De fato, toda a área da economia não era significativa antes dele. Ninguém havia ainda se proposto a estudar metodicamente como o mercado se comporta de uma maneira formal. Embora a ideia da demanda, da oferta, já existisse antes, Adam Smith foi o primeiro a extrair a ideia de que isso leva a um equilíbrio que garante que o mercado sempre atua no sentido de manter esse equilíbrio. Essa era a famosa mão invisível do mercado descrita por Adam Smith. E David Ricardo foi o cara que tratou a coisa matematicamente. Embora a curva tenha o mesmo nome e forma que usamos hoje, a forma como eles enxergavam a curva da oferta e da demanda é um pouco diferente da que vemos hoje. A explicação deles era a seguinte. Se você vende determinada mercadoria por um valor X, quanto mais baixo for esse valor, mais gente poderá comprar tal produto. Na sociedade, algumas pessoas têm mais dinheiro que outras, naturalmente, produtos mais baratos vendem mais. O formato dessa curva vai depender um pouco do produto ofertado, de características da própria sociedade. Alguns produtos têm mais interesse em algumas sociedades, outros menos. Mas, via de regra, a curva da demanda funciona sempre assim. Quanto menor o valor da mercadoria, maior a demanda por esta. Mas e a oferta? Do ponto de vista de quem produz aquela mercadoria, a coisa se inverte. Para produzir uma mercadoria, o industrial tem um custo. Ele tem que fazer a conta dos insumos, bens de capital, o valor do trabalho que será usado para produzir aquela mercadoria. O que significa que é um valor base, abaixo do qual não compensa para ele produzir aquela mercadoria. Mas, além disso, o industrial deseja ter lucro com tal venda. Quanto mais lucro, mais ele estará disposto a produzir aquele bem. Além disso, industriais diferentes, pessoas diferentes, têm custos diferentes. Portanto, quanto maior o valor daquele produto no mercado, mais gente será capaz de produzi-lo com lucro. O ponto é que isso leva a uma curva invertida. No final, em algum ponto, a curva da oferta cruza com a curva da demanda. Esse ponto é onde há o equilíbrio. O ponto de equilíbrio onde o mercado tende a se encontrar define qual é o valor real daquela mercadoria e a quantidade que será produzida no total. Se o valor no mercado for menor que aquele, diminuirá o interesse de pessoas para fabricar a mercadoria. Alguns consumidores não vão encontrar para comprar. O valor tende a subir. Se o valor sobe demais, muita gente vai produzir a mercadoria, mas daquele valor alto tem menos gente comprando, então o valor tende a baixar. No final, o livre mercado se autorregula nesse ponto de equilíbrio. Repara que o valor do bem, nesse caso, era calculado a partir do custo que o empresário tem para produzir aquele bem, mais o lucro e coisa e tal. Nesse custo entram, claro, matérias primas, instalações e, evidentemente, o trabalho dos empregados. O Marx pegou essa teoria do David Ricardo e trabalhou em cima dela, alterando dois pontos importantes. Primeiro, ele ressaltou que o valor, no final das contas, era sempre devido exclusivamente ao trabalho. Ele chamou isso de valor trabalho social, o valor que toda a sociedade empregava através do trabalho daquelas pessoas naquele produto. Ele não estava preocupado com o preço de insumos. Ele pensava da seguinte forma. Ok, para fabricar o carro, você, empresário da fábrica de carros, compra pneus, isso é um insumo para você, e adiciona ao custo dos pneus o trabalho dos seus empregados. Mas o pneu vem de uma fábrica de pneus, onde eles vão considerar o valor do insumo deles, a borracha, mais o trabalho dos empregados deles. A borracha, por sua vez, é extraída por trabalhadores, então, na visão de Marx, não era necessário falar em preço de insumo. No final das contas, tudo o que existia era o trabalho dos empregados. Isso, na verdade, era como David Ricardo também pensava. Mas David Ricardo colocava na conta custos como local, máquinas, esse tipo de coisa. Marx encarava o valor do produto como o valor que a sociedade dava àquele produto através do trabalho empregado naquilo. Então, é um conceito um pouco diferente. Mas e quanto a terras, recursos naturais, capital para investir, essas coisas que também são necessárias numa fábrica? Bem, Marx considerava isso, os tais fatores de produção, que isso não seria propriamente um custo na visão do Marx, mas meramente uma forma do patrão manter o controle sobre os empregados, visto que, sem terras, sem máquinas, eles não poderiam produzir de outra forma. Segundo Marx, esses fatores de produção estão nas mãos dos empresários devido à expropriação histórica, ou seja, devido a erros históricos no passado, da opressão passada, esses fatores de produção ficaram concentrados na mão de alguns poucos capitalistas exploradores. Então, na visão de Marx, nada disso importava e tudo o que levava ao valor de um produto é a quantidade de horas investidas de trabalho naquele produto. Lembra? Não existem insumos. Tudo, na visão do Marx, em algum ponto, vem da aplicação do trabalho humano. Portanto, o valor de uma mercadoria é o valor do trabalho aplicado a ela ao longo de todo o processo produtivo até chegar naquela mercadoria. Segundo ele, o dinheiro ou preço em si, o valor monetário da mercadoria é irrelevante. O valor real dela é medido no trabalho, sendo que o preço da mercadoria são meros artifícios que podem ser descartados, ou seja, o que ele propõe é que fosse adotado um padrão do valor no trabalho que foi usado para produzir aquele bem. E, dessa forma, o dinheiro, o padrão monetário, poderia ser descartado. Daí, é claro, ele chega ao ponto. Se todo o valor real é o trabalho, quando o valor monetário, ou seja, o preço, é colocado no salário do trabalhador ou na mercadoria vendida, ocorre uma disparidade no sistema capitalista. Em última análise, como o patrão burguês tem o controle dos preços monetários, tanto do salário quanto da mercadoria, quando vendia essa mercadoria, ele ficava com parte desse valor para si, como Marx denominou a mais-valia. Essa mais-valia era paga pelo empregado quando ele comprava a mercadoria no mercado, mas ele não era recebida pelo mesmo empregado quando ele recebia o salário pelo trabalho dele. A mais-valia, portanto, não é medida em moeda necessariamente, ela não é o mesmo que lucro. Ela é medida em valor trabalho, um valor absoluto das coisas. Ela só existe, segundo a própria teoria do Marx, quando se analisa a coisa por um sistema de valores absolutos das coisas, ou seja, o valor trabalho. Então, conclusão óbvia do Marx, mais-valia é roubo. É uma parcela do trabalho dos trabalhadores que o patrão não paga a esses. Mas, lógico, Marx também entendia que havia imposto e outros custos estatais. Ele colocava o Estado também como uma classe opressora. Conforme a sua teoria, todos eles, o Estado e os capitalistas, os burgueses, eram todos opressores e tudo isso era roubado do trabalhador por esse sistema de preços e dinheiro que roubava o valor real, o trabalho colocado naquilo pelo trabalhador. Ele entendia que tudo poderia ser abandonado, adotando-se o padrão do valor trabalho simplesmente, o que impediria que patrões e o próprio governo ficassem com essa mais-valia. Daí ele deriva todos os demais conceitos do livro do Marx. O patrão vai sempre ficar mais rico, mesmo que não necessariamente monetariamente, mas em valor trabalho acumulado, porque o empregado entrega o trabalho dele inteiro para o patrão, mas quando vai comprar, acaba não tendo isso reconhecido. Repare que ele não coloca o valor da mercadoria como algo dependente do preço. O preço, o valor colocado pelo patrão que vendia, era apenas uma forma dessa exploração acontecer. Na teoria dele, essa diferença seria crescente, ou seja, o patrão estaria sempre acumulando o valor trabalho dos empregados, em algum ponto os trabalhadores se revoltariam, tomariam posse dos fatores de produção, terras, maquinários, jazidas, que, lembra, segundo a lógica dele, eram ilegítimos de qualquer forma, posto que objeto de uma exploração anterior, de um período anterior da história. No momento que os trabalhadores tomassem posse dos meios de produção, mesmo que de forma imperfeita, eliminando a mais-valia, a sociedade tenderia naturalmente ao comunismo, com a valoração das coisas sendo feita sempre no trabalho. Portanto, a mais-valia, essa diferença não monetária, não tem a ver com o preço, tem a ver com o valor absoluto, o valor trabalho, era a mola mestra de todo o pensamento do Marx. Essa era a definição de mais-valia, ainda defendida hoje com unhas e dentes, por comunistas padrão. Sim, são poucos, mas ainda existem. A maior parte dos socialistas e comunistas hoje em dia ignora o erro básico do fato de não haver, na verdade, um valor absoluto, ainda considera a mais-valia tentando aplicar isso na forma de preços, o que não faz absolutamente nenhum sentido, ou, o que é mais comum, simplesmente usam os jargões para dar vazão à inveja pura e simples, como explicamos no vídeo Meritocracia existe. Pois bem, como se pode ver, há uma lógica no que Marx fala, lógica muito maior do que pregam a maior parte dos socialistas modernos, como o Piketty da vida, mas, infelizmente, ele se baseou numa visão do valor muito embrionária na ciência econômica, que entendia o valor das coisas como algo absoluto, que havia um valor absoluto, que esse apenas era alterado no preço. Logo em seguida, surgiu a corrente dos chamados marginalistas, que acreditam que o valor valor é algo subjetivo por natureza, não há um valor subjetivo que depois varia no preço. O valor em si é subjetivo e varia o tempo todo. Hoje, o valor utilidade marginal é a base de toda a teoria econômica atual. Qual a diferença entre as duas? Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx entendiam que existia um conceito absoluto de valor das coisas. Adam Smith e David Ricardo entendiam que o dinheiro, ou seja, a moeda, o valor monetário, o preço, de tal coisa, era a medida de tal valor absoluto, ao passo que Karl Marx entende que o trabalho empregado era a medida de tal valor absoluto, sendo que o valor monetário era apenas um mecanismo opressor burguês. Você já deve ter ouvido algum socialista falar que, ah, os libertários confundem valor e preço. Pois é, essa era a refutação do Marx contra Adam Smith e David Ricardo. lembra? Lá na origem, liberal era o pessoal que acreditava em Adam Smith e, portanto, que o valor absoluto das coisas era o preço. E os socialistas acreditavam em Marx, que o valor absoluto das coisas era o trabalho. E o preço era só um detalhe. Esse povo que fala, ah, vocês liberais confundem preço e valor, parou nessa discussão do século 19. Essa era a discussão entre seguidores de Marx e seguidores de Adam Smith. Mas a nossa visão atual econômica transcende essa discussão para dizer o óbvio. O valor de uma mercadoria não é algo absoluto. Simplesmente não existe tal coisa como o valor absoluto de um produto. Nem trabalho, nem preço, nada existe como valor absoluto de algo. O primeiro economista marginalista de renome, considerado por muitos o primeiro economista da escola austríaca, foi Karl Menger, cujo principal livro, Investigação dos Métodos das Ciências Sociais, em especial da economia, levantou as primeiras objeções a tal valor absoluto, ao valor trabalho, que também valem para o valor trabalho social do Marx. Explicando exatamente esse ponto. O valor de algo muda com o tempo e muda conforme a pessoa. Cada pessoa, a cada tempo, vai dar um valor diferente para um bem. O preço desse bem, a quantidade de trabalho, não tem qualquer relação com o valor real de um bem. Ele revê o diagrama da oferta e da demanda, passando a considerar, no gráfico vertical, o preço e não mais o valor. Valor é algo absoluto, preço não. Mas note, ele não assume que preço é valor. Essa confusão quem fazia era o Adam Smith e o David Ricardo. Ele deixa claro que não importa quanto uma empresa gastou para produzir um produto. O preço final ela pode estabelecer seja qual for. Da mesma forma, embora o valor de um produto para o consumidor não seja conhecido, não seja algo absoluto, varie de consumidor para consumidor, é fato que, com o preço menor, mais pessoas terão um valor subjetivo interno que é maior do que aquele preço estabelecido para a mercadoria e efetuarão a compra. É a chamada utilidade marginal. O valor subjetivo e não mensurável daquele produto na mente do vendedor agora é menor que o valor subjetivo e não mensurável que o vendedor dá, em sua mente, ao dinheiro correspondente ao preço daquela mercadoria. O consumidor, em última análise, escolhe entre duas opções, o produto ou ficar com o dinheiro e gastar esse dinheiro em outras coisas. No final, compradores estão sempre escolhendo entre dinheiro e produto, qual deles marginalmente é melhor, é mais útil para eles. Nenhuma dessas coisas tem a ver, de fato, com o preço. Essa obra do Karl Menger foi escrita antes dos trabalhos do Marx, mas o Marx não conhecia essa obra, ou se conhecia, explicitamente achou melhor ignorar a mesma. Mas só isso já joga uma pá de Karl nas ideias do Marx, afinal, se o valor não é absoluto, não se pode dizer que o patrão fica com parte do trabalho do empregado. Isso dependeria não apenas do quanto o próprio empregado dá valor à mercadoria produzida, mas também o quanto outras pessoas valoram tal mercadoria. Mas, além disso, o valor que a empresa compra seus insumos no mercado, esses também podem ter um valor relativo diferente entre a empresa e outras empresas que competem com ela. Existe aí também a utilidade marginal. Assim, a teoria do valor trabalho social do Marx, que dizia que tudo poderia ser descrito em termos de trabalho, não faz mais nenhum sentido. Não existe nenhuma grande soma de um parâmetro que pode determinar o valor das parcelas, como imaginava Marx, mas sim uma cadeia, uma grande rede de pessoas e empresas interagindo umas com as outras, em que cada um não sabe qual é o valor relativo e não mensurável que está na mente das outras pessoas sobre aquele produto, mas tenta se apropriar da utilidade marginal do produto sobre o dinheiro. Karl Menger já seria suficiente para refutar a mais-valia. Mas lembre-se, o livro dele foi escrito antes do Marx, então, por óbvio, não busca refutar a ele. Foi Eugen von Bauack que se dispôs explicitamente a desconstruir as ideias do Marx no livro A Teoria da Exploração do Socialismo e Comunismo. Usando as ideias do Karl Menger, e outras ideias próprias, o primeiro ponto óbvio que von Bauack ressalta é que Marx assume que há um valor objetivo na mercadoria, com base desde lá de Aristóteles, que assume que, para haver uma troca, deve haver uma igualdade. E se há igualdade, há um valor base comparável. A origem do valor absoluto de Marx é justamente essa afirmação lá de Aristóteles. Mas isso é falso, porque negócios não ocorrem quando o valor pedido pelo vendedor é igual ao valor que o consumidor dá àquela coisa. Como von Bauack assinala, se houver igualdade, há equilíbrio, significa que nada muda. Para haver negócio, é preciso haver desigualdade. Negócios acontecem quando o valor subjetivo e não mensurável dado pelo comprador à mercadoria é maior, não igual, ao valor subjetivo não mensurável dado pelo comprador ao dinheiro necessário para pagar o preço pedido pelo comprador. Essa proposição só já basta para liquidar a mais-valia, porque, se não há igualdade, não há que se falar em valores absolutos. Se não há valores absolutos, não há que se falar em decomposição desses valores em valores componentes e, portanto, é impossível distinguir, por exemplo, a mais-valia da diferença necessária de valores para convencer alguém a comprar o seu trabalho e vender o produto dele. Mais adiante, von Bauack assinala que Marx escolhe o valor trabalho como o valor absoluto das coisas por eliminação. Marx parte do princípio errado de que existe um valor absoluto. Em seguida, tenta identificar qual seria esse valor absoluto por eliminação. Marx elimina o preço, elimina o peso da mercadoria, elimina uma série de coisas e, com isso, chega à conclusão que esse valor só pode ser o trabalho. O problema é que vários dos argumentos que ele usou para eliminar as outras coisas também poderiam ser usados para eliminar o trabalho. Por exemplo, tal valor precisa também ser aplicado a outras coisas, como uma jazida de minério inexplorada ou uma pedra bonita achada no chão, que, embora tenha valor, no entanto, não recebeu nenhum trabalho humano. Se fosse rigoroso com o trabalho, como foi com os outros fatores que eliminou, Marx teria também eliminado o trabalho e chegado à conclusão correta. Não há nenhuma forma objetiva de medir a mercadoria. Não há valores absolutos para nada. Só que ele parou no meio do caminho. Mas a prova mais cabal mostrada da invalidade da teoria do valor-trabalho é que o trabalho não pode ser usado como valor porque o mesmo não é constante. Não se pode comparar horas de trabalho de um escultor talentoso com horas de trabalho de um barítono em uma ópera. Não se trata de demérito de nenhuma profissão, mas apenas de reconhecer que trabalhos são, por si só, diferentes, requerem esforços diferentes, capacidades diferentes. Simplesmente não é uma unidade fungível. Quantas horas de trabalho de um escultor valem uma hora de trabalho de um barítono? Não dá pra saber se você responder 10 horas ou 0,1 hora pode estar igualmente certo ou errado. Não se pode usar como escala de medida algo que varia o tempo todo. O ponto central é que, sem valor absoluto para o trabalho, é impossível chegar à conclusão da mais-valia. Mais-valia é um conceito que só faz sentido com o valor absoluto das coisas. Mas o valor é sempre subjetivo. Cada pessoa vai dar um valor diferente para a mercadoria e um valor diferente para o seu trabalho, para cada coisa. Se eu vou comprar uma mercadoria X, existe um valor que eu dou para essa mercadoria X que é diferente do valor que você, que é um outro consumidor, dá para essa mesma mercadoria X. E é diferente até do valor que o vendedor dá para essa mesma mercadoria X. O valor que o vendedor dá para essa mercadoria é o preço. O valor que eu dou ninguém sabe, mas eu sei. Se o valor que eu dou para essa mercadoria for maior que o valor que eu dou para o dinheiro necessário para pagar aquele preço, eu vou comprar a mercadoria. Mas em caso algum, há um valor absoluto único. Preço, lógico, não se confunde com valor. O preço é apenas o valor sugerido pelo vendedor. Mas não há qualquer relevância econômica para o preço sugerido pelo vendedor se não houver pelo menos um comprador para aquela mercadoria, ou seja, pelo menos N pessoas cujo valor subjetivo e não mensurável dado aquela mercadoria é maior que o preço pedido pelo vendedor de N mercadorias. Quem define o valor é o comprador sempre e, de certa forma, Marx considera isso também, mas ele faz isso de uma forma torta, através de uma lógica binária que não faz sentido na prática. Ele faz distinção entre o trabalho para a produção de mercadoria e outros tipos de trabalho que não teriam valor, como, por exemplo, cavar um buraco no quintal. Ele fala explicitamente que nem todo trabalho gera valor, apenas que o valor da mercadoria deriva do trabalho, ou seja, quando a mercadoria é comprada, é que ela tem valor e, nesse caso, o valor é o trabalho investido nela. A lógica dele, segundo ele, só vale em um sentido, mas não no outro. Mas isso falha também ao comparar o trabalho de pessoas diferentes para contratantes diferentes. Como explicamos, não é só o valor da mercadoria que é subjetivo, também o valor do trabalho é subjetivo. Também existem explicações sobre por que um copo d'água para alguém morrendo de sede em um deserto vale mais que um diamante, embora o trabalho de levar ambos até o meio do deserto seja mais ou menos o mesmo. E, da mesma forma, ambos teriam compradores. A pessoa com sede ia comprar o copo d'água, a pessoa que só quer dinheiro ia preferir o diamante. Porém, essas explicações envolvem tratá-las como uma exceção, que não alteram a regra geral do trabalho social do Marx. No final, Marx acaba recorrendo a vários pontos de exceções, dizendo que são pequenas exceções que não afetam o resultado geral da sua teoria. Mas é importante notar que ele mesmo reconhece um grande número de exceções. E, lógico, como já explicamos, mesmo nas coisas que ele considera certo a sua aplicação, ainda se encontra a variação subjetiva de valores, tanto da mercadoria quanto do trabalho. Em resumo, o valor trabalho foi nada mais que um direcionamento errado numa área de estudos que estava apenas começando. Um erro. Como a alquimia foi para química, como a astrologia foi para astronomia, passada a infância da ciência econômica, ninguém, afora pessoas absolutamente comprometidas com a ideologia política associada a essa teoria econômica, não há economistas sérios que sequer considerem isso digno de nota. E, sem valor trabalho absoluto, não existe mais-valia. E, sem mais-valia, todos os demais conceitos da obra do Marx caem por terra. Tudo não passa de preconceitos pessoais e direcionamentos ideológicos dele, que se baseavam apenas nesse conceito. Anos mais tarde, mesmo já considerada uma aberração econômica, a teoria marxista foi usada para a tomada de poder na revolução comunista da Rússia em 1917. Mas é muito importante notar que tudo que foi usado da teoria do Marx foram os jargões e algumas ideias sem sentido. Na prática, o regime soviético sempre foi uma ditadura rígida que se propunha a um planejamento central da economia muito longe até do que Marx imaginava. E essas ideias desconexas, baseadas em Marx, puderam ser facilmente refutadas por Mises no paper sobre o cálculo econômico no socialismo, em que ele, muitas décadas antes, previu que a União Soviética iria falhar, como ela iria falhar e porque ela iria falhar. Acertou tudo. Veja o vídeo por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Ah, então você concorda que o real comunismo marxista nunca foi tentado? Camarada, você sabe, assim como eu, que uma das ideias centrais do Marx é que, quando houvesse a revolução proletária, mesmo que fosse imperfeita, se, pelo menos, ela fosse capaz de acabar com a mais-valia, apenas a supressão dessa já garantiria a prosperidade absoluta do povo, o acesso cada vez maior de proletários a riquezas, o que levaria, no final, ao comunismo. Ou seja, Marx acreditava que, mesmo uma revolução ditatorial como a russa, levaria ao comunismo perfeito, porque bastava eliminar os donos de empresa, isso eliminaria mais-valia e o comunismo seria uma decorrência direta disso. E lembre-se, eliminar donos de empresa, isso foi feito na União Soviética, e você sabe o resultado disso. Ou seja, o próprio Marx refutou Marx. Mais-valia é uma balela, só diz acreditar em socialismo, hoje, dois tipos de pessoas. O cara inteligente, que sabe que mais-valia é besteira, mas sabe que usar isso politicamente tem uma vantagem enorme. E o idiota útil, incapaz de somar 2 mais 2 e perceber que mais-valia é uma idiotice. Não seja esse cara. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.